E aí, hoje eu vou te ensinar como caçar os animais lendários de New Austin com o Arthur Morgan no Red Dead 2. Como eu mostrei nos meus últimos vídeos, dá pra gente fazer um bug de uma carroça, que tem que ser com esse tipo de carroça aqui. Essa carroça você encontra muito dela aqui na cidade de Saint Denis, então você vem aqui, coleta uma e bora pra New Austin. Não esqueça de vir no seu menu de câmera, desativar o acompanhamento da câmera e aumentar no máximo o campo de visão em terceira pessoa. Depois a gente vai marcar aqui um exemplo, o Bizão Tatã Calendário, que fica nessa localização aqui. Chegando aqui, não esqueça de manter a câmera pra cima ali. Aí chegando na região aqui, você já vai ser notificado que você entrou num território de animal lendário. Você tem que rastrear as pistas dele pra poder caçar. Pra encontrar a primeira pista, é bem simples. Você vai dar uma volta aqui na região aqui, e no seu minimapo ali vai aparecer uma pequena interrogação ali. Essa pequena interrogação é a primeira pista do animal lendário. Você não precisa descer da carroça nesse momento ainda. Depois que você encontrar ali, você tem que posicionar a carroça em cima da pista. E também não precisa descer. Você pode inspecionar ali na carroça mesmo. Depois que você inspecionar a primeira pista, vai aparecer alguns rastros no chão ali. Tenta se orientar pela direção que esse rastro vai. Depois de um tempo ele some. Mas eu já vou te explicar o que acontece se você perder o rastro. Olha, eu ainda não perdi o rastro ainda aqui. Cheguei na segunda pista. E é só inspecionar de cima da carroça mesmo. Não precisa descer. Aí eu tentei me orientar ali pelo rastro ainda. Só que tá nas árvores ali. Acabou dificultando um pouco. Infelizmente eu perdi o rastro. Se você perder o rastro... Você vai posicionar a carroça aqui na sua posição que você quer. Daí você vai virar a câmera pra direita. E você vai descer da carroça. Dessa forma ainda você ainda consegue tancar os tiros de snipers. Eu desci, consegui usar o sentido de caçador. E encontrei a pista ali. Então é só você chegar em cima dela ainda. Essa é a terceira pista. Expecionou a terceira pista, o animal já vai aparecer. Agora você vai pra direção onde ele vai aparecer ali. Você equipa qualquer arma aqui. Ó, ele tá ali ó. Aí é só você meter bala nele. Se ele fugir é só você perseguir com a carroça. A carroça é bem rápida. E toma cuidado com a câmera. Se você virar a câmera ali a um ponto que a carroça não tem com os tiros... Vai acertar o Arthur. Ó, derrubei o animal aqui. E detalhe, você não precisa esfolar o animal. Se você quiser voltar pro mapa principal é só descer da carroça. E apontar a câmera pro Arthur ali que os snipers vão pegar. Depois de você dormir um bom tempo aqui, vai aparecer essa mensagem dizendo que você perdeu o animal lendário. Que você pode acessar as partes dele no armadilheiro e no vendedor clandestino. Então a gente vai vir aqui pro armadilheiro. E aqui está a pele do Bizão Tatã Calendário que só é possível pegar em New Austin. Espero que vocês tenham gostado. Segue aí pra mais vídeos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.